Os seres humanos fazem parte de um grupo muito exclusivo, o dos animais que limpam a bunda depois de fazer cocô. Existem três motivos pra isso. O primeiro é que a maioria dos animais não consegue alcançar a sua bunda com a pata ou o focinho, embora existam exceções, quem tem gato em casa sabe do que eu tô falando. Em segundo lugar, a maioria dos animais que teoricamente poderiam limpar a sua própria bunda não parece se importar em ter uma bunda limpa. A gente se importa porque não gostamos do cheiro e também porque uma bunda suja pode ser bem desconfortável. O que nos leva ao motivo número 3, graças aos grandes músculos glúteos que desenvolvemos para nos ajudar a andar sobre duas pernas e as grandes bolsas de gordura que envolvem esses músculos, o bumbum humano é o mais proposudo do reino animal. Por isso, em comparação com outros animais, o nosso ânus fica escondido, o que significa que, em vez do nosso cocô ter um caminho livre para o mundo exterior, ele precisa sair por um lugar apertado, geralmente deixando rastros.